Vamos lá, Caio, uma pra você aqui do nosso amigo Otávio. Vamos ver o Otávio, vai. Oi, Braulio, Caio, graças e paz a vocês todos daí. O rei em Cristo, né, eu já vi algum vídeo, principalmente da passagem que a Bíblia cita sobre quando, na crucificação de Jesus, né, quando ele tava lá com o ladrão e que ele disse a ele que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso. Só que eu vendo aqui uma parte na Bíblia, lá em Tessalonicenses, capítulo 4, primeiro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 16, 17, que diz que os mortos ressuscitarão primeiro, né, e só depois nós, se estivermos vivos, iremos ser arrebatados. Eu queria saber qual o entendimento do Caio nesse assunto, porque onde eu, na igreja que eu congrego, eles dizem que todos que morrem estão dormindo, né. E aí eu achei essa passagem na Bíblia e eu gostaria que vocês me explicassem. Desde já agradeço. Graças e paz a todos. Abraço. Oi, querido. Olha, eu respondi essa pergunta algumas vezes, mas a última vez tem um mês e meio, mais ou menos, aqui no Papo de Graça. Exatamente essa pergunta. E uma coisa sou eu morrer hoje aqui e eu estarei com Jesus no paraíso, instantaneamente. A outra coisa é a ressurreição do corpo. A ressurreição do corpo conforme o ensino do Velho Testamento em Daniel, a ressurreição do corpo conforme o ensino bíblico no Evangelho, e que diz que tanto o Espírito ressuscita hoje, já agora, quando Jesus diz que vem a hora e já chegou, quando os mortos, e ele está falando subjetivamente dos mortos espirituais, existenciais, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Ele está falando aqui dos mortos, quando ele diz deixa os mortos e sepultarem seus próprios mortos, ele está falando dos existentemente mortos. Como Paulo diz em Efésios 2, mortos em delitos e pecados, embora esteja todo mundo trabalhando para lá e para cá, ganhando dinheiro, são funcionais, mas espiritualmente falando, são mortos. Então Jesus disse que quando o Evangelho é pregado, existem esses mortos que ouvem a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Como eu, um dia ouvi essa voz e estou em pé, vivi. Vivi. Agora, vai chegar a hora em que eu vou partir, que eu vou entrar na glória, se você quiser chamar isso de paraíso, chame. O Novo Testamento não tem essas distinções todas que as sistematizações escatológicas das denominações religiosas criaram, criações depois do século IV, não são ensinos originais, são criações teológicos-escatológicas. Então, eu todavia sei, pelo ensino simples de Jesus, que eu já levantei da morte para a vida, que quando eu partir, eu vou encontrar, não abrir e fechar de olhos, eu estarei diante dessa glória eterna, que eu voltarei com Jesus em glória, e aí os mortos ressuscitarão. Primeiro, e se eu já tiver morrido, eu farei parte desse secto de trilhões de mortos que ressuscitarão. Depois, os que estiverem vivos, e não é um depois, tipo mês seguinte, não, é quase instantâneo. Quando diz antes e depois, está medindo um átimo de diferença. Depois, os que estiverem vivos serão arrebatados por encontro do Senhor nos ares. Basta crer no que o Evangelho diz, basta crer no que a carta de Paulo aos Tessalonicenses diz. Não tem nenhuma dificuldade. Eu não sei por que vocês complicam tanto. Sabe por quê? Sei sim. É por causa da doutrinação. É muita doutrinação. Eu fico com pena de vocês que não conhecem esse mundo todo, as loucuras, as criações. Fico com pena, porque vocês entram aí no YouTube ou em qualquer outro lugar, vão achando, a cada pesquisa, são opiniões totalmente diferentes. E tem mais. É gente querendo inventar doutrinas, inventar escatologias, querendo dizer que recebeu uma revelação de como será, enquanto os outros não. Não creiam em ninguém que diga que recebeu uma revelação nova de como as coisas serão. Passa um X na hora. Está inventando. É mentiroso. Está indo contra o Evangelho, porque Jesus disse o tempo todo. Ninguém sabe. Nem o dia, nem a hora. É como ladrão de noite. Não avisa. Aí pedem sinais. Ele diz, não darei nenhum sinal. O sinal é, vocês vão receber o Espírito Santo. Vão por todo mundo, no poder do amor de Deus e preguem o Evangelho a toda criatura. O sinal me foi dado. O Espírito Santo veio. Eu estou aqui cheio do Espírito de Cristo e do amor de Cristo. Agora, quando ele virá, eu não sei. Ele virá para mim. Se ele não voltar para todo mundo em alguns anos, eu voltarei para ele. eu não vou ficar aqui mais 50 anos, nem mais 40, eventualmente nem mais 30. Se Deus me abençoar muito, eu fico mais 20. Mas fora isso, eu não tenho muita perspectiva. A vida está indo e eu estou indo na direção dele. Eu não estou indo na direção da morte. A morte, para mim, virou só um portal dimensional. Em Cristo, a morte virou apenas um portal dimensional que me dá acesso à glória. É só isso. Eu não penso na morte. Eu só penso na glória que me está reservada. E então, se for assim, quando o Senhor voltar, eu voltarei com ele e ressuscitarei e me manifestarei de novo com um corpo glorificado. E todos os que estiverem vivos nesse dia e nessa hora serão arrebatados, os que crerem no Senhor serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. E então estaremos para sempre com o Senhor. É o que diz o Evangelho, é o que dizem os apóstolos, é a mesma coisa. O resto é complexificação da mediocridade religiosa que fica inventando construções escatológicas para gerarem uma espécie de diferenciação. Nós sabemos mais, sabemos quase ou até quando o Cristo vai voltar, como algumas denominações que já marcaram a volta, já fizeram os cálculos, já deram jeitos quando Jesus não voltou. e a gente pensou que ia voltar, mas foi um equívoco, ele voltou para um santuário celestial, ele está lá, a gente é que calculou mal. É um monte de loucuras. Então, sempre que você ouvir alguém dizer que tem uma revelação especial sobre quando Jesus vai voltar, saiba que aquilo que será dito que aquilo que será dito é engano. Porque Jesus disse, não os cigais. Quem quer que diga, ah, ele vai voltar, está no interior da casa, ele vai voltar no deserto, ele vai voltar numa colina, ele vai voltar no dia tal, ele vai voltar na hora X. Ele me revelou que estamos agora numa contagem regressiva de três anos e meio para ele voltar. Eu já ouvi de tudo, já li de tudo, já vi tudo isso se esborrachar contra a muralha da história, tudo isso é mentira. Quem crê no Senhor anda pela fé, ele volta quando ele quiser. Enquanto ele não voltar, eu estou pregando o Evangelho, estou amando as pessoas, estou servindo a vida, estou sendo um pequeno Jesus no mundo. Esse é o meu chamado, é o seu chamado. Essa é a nossa cristificação. Vem Jesus. Então, não se deixem enganar.